Oe-oe-oegão Oe-oe-oe-oi-oi Oe-oe-oe-oe-oe-oe-oe Japa porada e cê tera pica Japa porada e cê tera pica Já que tu gosta, então toma Ela gosta de portaria e por isso que eu te mando assim Vem, 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 o salá perereco em mim Vem, 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 o salá perereco em mim Vem, 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 o salá perereco em mim Esse é o Cris Ponte do Punk e o moleque nunca erra As cachorras late, as piranha berra Dá pra fora daí, senta na pica Já que tu gosta, então toma Dá pra fora daí, senta na pica Ela gosta de portaria e por isso que eu te mando assim Vem, 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 o salá perereco em mim Vem, 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 o salá perereco em mim Vem, 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 o salá perereco em mim Esse é o Cris Ponte do Punk e o moleque nunca erra Esse é o Cris Ponte do Punk e o moleque nunca erra As cachorras late, as piranha berra As cachorras late, as piranha berra As cachorras late, as piranha berra